Isso é muito estranho! Genial! Todo brasileiro já nasceu em dinheiro! Olá, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha que estuda português. E se você quer estudar português, poderia ser bom saber algumas coisas sobre o Brasil e os brasileiros. E eu ouvi falar sobre gambiaras. E eu taparei para perguntar o que é isso? Olga, você mora no Brasil e não conhece gambiaras? Peraí, vamos usar. Google, ele fala. Solução improvisada para resolver um problema ou para remediar uma situação de emergência. Eu ainda não consigo ler em português, mas posso entender que alguma coisa sobre o jeitinho brasileiro. Bora ver, gambiaras! Só antes, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e dá like para esse vídeo, para apoiar esse vídeo. Jesus, espero que eu vou entender o que é isso. e como funciona. Primeiro! Que isso, que isso! Eu até comecei a falar em russo. Eu preciso isso mesmo, agora mesmo. Da minha sacada. Dá para mim o celular desse menino. Eu não acredito. Eu queria crer, crer, crer em mim mesmo como essas pessoas creem na qualidade desse plástico. que a água vai ficar dentro 100% com certeza. Mas esse é ótimo. E a gente pode ver que funciona. Que funciona! Genial! Então, gambiaras é tipo o jeitinho brasileiro para resolver as coisas. Gente, eu vou rir pra caramba! Nível de confiança! Quero acreditar nos meus amigos e... Não, amigos, colegas também! Assim como esse homem acredita nos colegas dele. E por que não usar sacada? Sacada? A gente tem sacada, gente! Tem? Bora? E esse homem em branco ainda está olhando e pensando Como que está as coisas, mano? Tudo bom? Eu não acredito nessa inventação. Vocês têm certeza que isso é novo Photoshop, né? Eles estão... Camarote na lagoa! A gente vai fazer! Peraí! Eles chegaram em alguma lagoa Criaram esse boteco? Barzinho privado Com umas mesas E... Piscar? Barzinho na lagoa para pescar Porque ainda ninguém não criou isso na vida real Especialmente agora Não tem aglomeração, não tem nada Só você, suas cadeiras e lagoa Que? Que? Todo brasileiro já nasceu em dinheiro Gente, eles dividem ar do ar-condicionado Gelado, fresco Para as quartas diferentes Quem vai falar que isso não funciona É só hater Só haters vão falar assim Porque eu creio Isso é gambiarra, né? Eu poderia olhar para essa decisão engenheira Para sempre E o que tem mais? Perdi a voz Eu preciso isso mesmo Peraí Sacola Coloca tênis dentro da sacola Dois gansos Isso? Engenheiros do Brasil já resolveram tudo Alguém vai ver esse vídeo e roubar ideias dos brasileiros Precisa correr alguma mesmo para fazer a patente Sério Nossa, criatividade Dez Ai, eu preciso Esse chuveiro Manda-me o número do engenheiro que fez isso Olha o que eles fizeram Combinaram Tudo juntos Vocês acham que isso existe na verdade? Agora eu estou pensando Será que as pessoas fizeram isso só para piada? Só para foto? Ou não? Eu acredito em criatividade brasileira Por que não? Sempre se pergunta Por que não? Pode tentar Jeitinho brasileiro Essa mala Casinha Para mim E eu não preciso ficar na casinha o tempo inteiro E eu Sabe o que eu mais gosto nessa foto? Que ele ou ela criou isso Fez E depois decidi tirar a foto para aconselho para os amigos ou amigas Tipo, como resolver o mesmo problema Gente, se vocês não sabem Olha aqui no meu tutorial Próximo Sim E quando eu quebrei minhas chinelas Eu não sabia o que fazer Tipo, eles lá ainda E eu não quero pular no lixo Porque eles são bons ainda Só essa coisa quebrou Mas agora eu vou saber Ai gente Eu já estou toda vermelha Com todas essas geniais decisões brasileiras Próxima Sim Finalmente Vamos usar lápis na escola Como tripé para celular Coisa mais útil Que você pode fazer com seu lápis na escola Os brasileiros vai te ensinar Vou roubar essa ideia Com certeza E aqui Sim Por que não? De novo Pode dividir para dois quartos Um ar-condicionado Beleza? Nas muitas casas Ou na quartos Na Rússia também Tem esse buraco Entre os quartos para Ventilação Alguma coisa assim Mas essa é a decisão Melhor Coloca o ar-condicionado dentro Bravo Próxima Essa é boa pra caramba Isso é muito boa Isso é tipo também Tripé para celular Isso é boa Muito boa E ele usa não qualquer chinelo Ele usa chinelo com print Com cor Eu gastei Próxima Ooooo Dizizal Para fazer carne no grill Com churrasco Gente Espechinhos também pode ser Ai Jesus Depois do meu vídeo Os esses carinhos De todos os supermercados Vão ser roubados E transformados Para grill Carinho de churrasco Vamos falar assim Próxima Sério? Por que não? Isso é muito estranho No mesmo tempo Genial Estranho Tipo Não sei Será confortável Ou não Mas a gente tem espelho Vai ver quase Toda a rua inteira Para esse espelho Com certeza E aqui Genial Você sabe Tem Montes dos vídeos No internet Como transformar As coisas Para colocar dinheiro E deixar Calmo na praia E ninguém vai pegar Porque vai pensar Que é lá Que é isso? Mas isso é bom Na verdade Se você mora Num lugar Como outras pessoas Ninguém Nenhuma vez Não vai pensar Que você esconde Seus dinheiros Na pote Da pasta de dente Claro que não Então seus dinheiros Vão ser salvados Sagrados E tudo bom Próxima Sim Por que não? Eu gosto Isso Gente Isso é muito bom O seu cachorro Destruir o safado Normal Pode colocar cadeira Brasileiros Precisa ser Estudados Pela Russinha Com certeza Isso é bom Isso é bom Eu vi Algumas decisões Também Para essa coisa Para a porta Mas isso é melhor Não sei como Chamar essa coisa Em português A gente chama Pedal Em russo Pode ser Alguma coisa Parecida Essa Agora Porta De pedaleiro Vai funcionar Muito mais Melhor Sério Eles colocaram Pedal No lugar Da Essa coisa Sim Ah Essa coisa Da cama Da pequena cama Proteção Nível Proteção Nota 10 E eu estou pensando Tipo Por que vermelha Como assim Por que tem essas coisas Mas essa é da cama Se você não tem mais cama Por que você vai colocar Isso Na lixo Não Pode usar mais Consume consciente No Brasil É coisa séria E isso Eles colocaram TV Dentro Da parede Gente Vocês podem ver Isso Essa Ninguém Vai Nunca Pegar Seu TV Se você colocou Algum Cimento Na seu TV Bravíssimo Por que existe Banda Engenheiros Do Havaí E não existe Banda Engenheiros Do Brasil Agora Eu só penso Nisso Próxima Sim Soca louca Guarda chuva Se você não tem Teta para a roupa Para secar Eu vi isso Da minha janela Na alguma outra casa Da algumas pessoas Tirei a foto No momento E passei Na todas as redes sociais Eu não sei Até eu sou o mais engraçado É o mais interessante Próxima Isso é Mistura para coquetéis Para misturar coquetéis Sério Mas isso não é piada Isso é muito legal Sério Se você tem Algumas tubos Depois da construção Da sua casa Não sei o que Você pode criar Alguma coisa assim E até dar Como presente Para uma rocinha Brasileiros Eu não sabia Sobre todas as suas Seus qualidades Como assim Aqui tem Ai meu Deus Do céu Não tem lugar Para colocar o sabão Coloca o sabão Direito no Tarnero E depois Só tipo Tira o sabão Pega Deixa lá Agora De novo Existem mais gambiaros No Brasil Eu já quero fazer Segunda parte do vídeo Você quer também Então deixa like E fala nos comentários Gente Os brasileiros Precisam ser estudados Pela Eu até não sei o que Pela Primeiros institutos do mundo Até o próximo vídeo Beijos Tchau Tchau